Não sou eu Foi tão ruim Ah, eu não vi nada, não Foi tão ruim Ah, eu não fiz nada, não Alguém está bagunçando tudo Mas não sou eu É, não sou eu Foi outro alguém Ok, próximo Não é o que você está pensando Foi tão ruim Ah, eu não vi nada, não Foi tão ruim Ah, eu não fiz nada, não Alguém está bagunçando tudo Mas não sou eu É, não sou eu Foi outro alguém Próximo Próximo Não, não Não é minha culpa Foi tão ruim Foi tão ruim Ah, eu não vi nada, não Foi tão ruim Ah, eu não fiz nada, não Alguém está bagunçando tudo Mas não sou eu Mas não sou eu É, não sou eu Foi outro alguém Eu sei quem fez essas coisas Sim, foi você Você Enfim, agora descobri Sim, foi você Você que tudo vai com som Ei, amigo Adimita seus erros Sei que foi você Sim, foi você Adimita os erros O bebê artista O que é isso? O que é? Parece divertido Engraçado Com algumas cores Vamos colorir O bebê artista Vai embelezar Lá, 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 lá Pepe artista Pinte, pinte, pinte Uma obra-prima Lá, 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 lá Pepe artista Pinte, pinte, pinte Uma obra-prima Lá, 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 lá Obrigado por decorar O meu umbigo O que é isso? O que é? Parece divertido Engraçado Com algumas cores Vamos colorir O bebê artista Vai embelezar Lá, 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 lá Pepe artista Pinte, pinte, pinte Uma obra-prima Lá, 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 lá Pepe artista Pinte, pinte, pinte Uma obra-prima Me desculpe Por deixar você Brincar sozinha, Pepe O que é isso? O que é? Parece divertido Engraçado Com algumas cores Vamos colorir O bebê artista Vai embelezar Lá, 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 lá Pepe artista Pinte, pinte, pinte Uma obra-prima Lá, 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 lá Pepe artista Pinte, pinte, pinte Uma obra-prima O meu umbigo não é comida Deixa eu preparar algo Pra você comer Por favor, cuide deles Você pode levar um Gatinho peludo Quer ser meu amigo Gatinho peludo Vou te amar muito Amado gatinho Você é tão lindo Amado gatinho Comigo vai morar Amado gatinho Só preciso de você Amado gatinho Seremos tão amigos O que acha dele? Gatinho gordinho Quer ser meu amigo Gatinho gordinho Vou te amar muito Amado gatinho Você é tão lindo Amado gatinho Comigo vai morar Amado gatinho Amado gatinho Só preciso de você Amado gatinho Seremos tão amigos Gatinho fofinho Quer ser meu amigo Gatinho fofinho Vou te amar muito Amado gatinho Você é tão lindo Amado gatinho Comigo vai morar Amado gatinho Só preciso de você Amado gatinho Seremos tão amigos Então vamos adotar esse aqui, certo? E que tal, todos nós? Amado gatinho Amado gatinho Amado gatinho Amado gatinho Oh, tenham cuidado Não é a mamãe Tenham cuidado Não se enganem Lembrem-se amigos Você está bem? Você está bem? É, preciso desgançar um pouquinho Acampar, acampar É tão divertido Acampar, acampar Sim, é demais Oh, é a mamãe falsa Não acredite nela Oh, tenham cuidado Oh, tenham cuidado Não é a mamãe Tenham cuidado Não se enganem Lembrem-se amigos Ai, a minha barriga Está doendo demais Acampar, acampar É tão divertido Acampar, acampar Sim, é demais Oh, é a mamãe falsa Não acredite nela Oh, tenham cuidado Não é a mamãe Vamos atrás Da mamãe falsa Você não vai nos enganar Pare! O que estão fazendo? Pessoal, tenham cuidado com estranhos Quando acamparem Uau! Trigêmeos parecem legal Você acha? Os trigêmeos Trigêmeos, trigêmeos Três são os bebês Triplo, ó triplo Carinho Bebês que eu amo Amo cada um Sim, são lindos Trigêmeos Eu amo vocês Trigêmeos, trigêmeos Três são os bebês Três são os bebês São tão amáveis Eu amo os três bebês Boa sorte! Uhul! Quais semanas eu cuidar de vocês todas? Trigêmeos, trigêmeos Três são os bebês Triplo, ó triplo Trabalho Trigêmeos levados Alguém me ajude Trigêmeos levados Alguém me socorra Trigêmeos, trigêmeos Três são os bebês São tão travessos Por favor! Alguém me ajude! Finalmente acabou! Vamos dormir agora Trigêmeos, trigêmeos Três são os bebês Triplo, ó triplo Trabalho Trigêmeos levados Alguém me ajude Trigêmeos levados Alguém me socorra Trigêmeos, trigêmeos Três são os bebês São tão travessos Por favor! Alguém me ajude O que acham dos trigêmeos? É legal? Não, 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 não Eu acho que ela era legal assim Desde quando ela era bebê Bebês engraçados A minha irmã É brilhante demais E pensar que Era uma bebê Minha irmã É brilhante demais Era uma engraçada bebê Casper! Oh, engraçada bebê Oh, engraçada bebê Será que deixou mesmo de ser? Desajeitada bebê Desajeitada bebê Será que deixou mesmo de ser? Todo mundo tem Seu próprio jeito de melhorar Meu bolo tá mais bonito que o seu O meu irmão É brilhante demais E pensar que Era só um bebê O meu irmão É brilhante demais Era um engraçado bebê Oh, engraçado bebê Oh, engraçado bebê Será que deixou mesmo de ser? Oh, engraçado bebê Desajeitado bebê Desajeitado bebê Será que deixou mesmo de ser? Mas você está melhorando a cada dia, bebê Lucy também O meu irmão O meu irmão É brilhante demais E pensar que Era só um bebê O meu irmão É brilhante demais Era um engraçado bebê Oh, engraçado bebê Oh, engraçado bebê Será que deixou mesmo de ser? Desajeitado bebê Desajeitado bebê Será que deixou mesmo de ser? Você é apenas desajeitado como eu Quando comecei a fazer algo novo Pessoal, não tenham vergonha se forem desajeitados Nós vamos melhorar se tentarmos Hoje nós vamos brincar de ladrão e polícia Policial, policial Atenção ao ladrão Ele vai cumprir a lei e proteger a população Vai prender o bandido E evitar o perigo Ele é o nosso amigo Ficamos bem mais protegidos Distintivo no peito Vestido com sua farda Com apito e bastão Faz o ladrão correr Quem tem medo da polícia? Ladrão, ladrão Quem tem medo da polícia? Só os ladrões Volte aqui Volte aqui Volte aqui Volte aqui Yeah, yeah, yeah Polícia vai te prender Oh não, meu balão Policial, policial Atenção ao ladrão Ele vai cumprir a lei e proteger a população Vai prender o bandido E evitar o perigo Ele é o nosso amigo Ficamos bem mais protegidos Distintivo no peito Vestido com sua farda Vestido com sua farda Com apito e bastão Faz o ladrão correr Quem tem medo da polícia? Ladrão, ladrão Quem tem medo da polícia? Só os ladrões Volte aqui Volte aqui Volte aqui Volte aqui Volte aqui Yeah, yeah, yeah Polícia vai te prender Policial, policial Policial, policial Atenção ao ladrão Ele vai cumprir a lei e proteger a população Vai prender o bandido E evitar o perigo E evitar o perigo Ele é o nosso amigo Ficamos bem mais protegidos Distintivo no peito Vestido com sua farda Com apito e bastão Faz o ladrão correr Quem tem medo da polícia? Ladrão, ladrão Quem tem medo da polícia? Só os ladrões Volte aqui Volte aqui Volte aqui Volte aqui Yeah, yeah, yeah Polícia vai te prender A polícia coopera para a nossa segurança Essa é minha amiga Não, não, dá aqui pra mim Não, 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 é meu É meu daqui Esse é meu Não empresto a ninguém Só deixo aqui Quero brincar com a minha amiga Então por que está com meu irmão? Ciumes que não dá para aguentar Não gosto disso, não O que é de errado, Lucy? Crianças, os sucos estão prontos! Não, não, dá aqui pra mim Não, 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 é meu Não, 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 é meu daqui Esse é meu Não, 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 não empresto a ninguém Só deixo aqui Quero brincar com a minha amiga Então por que está com meu irmão? Ciumes que não dá para aguentar Não gosto disso não Faxi não quer mais brincar comigo Estou tão solitária Cadê minha amiga? Onde foi? Oh não, não, oh não, triste estou O que devo fazer? Quero brincar com a minha amiga E também junto a meu irmão Juntos brincar e não sozinha Assim é bem melhor Desculpe por ser tão ciumenta Sim! Lembre-se pessoal, brincar juntos é muito mais divertido Irmão de faz de conta Não! Lúcia, nós vamos brincar com você enquanto o UFO não chega Saudade do meu irmão Só os seus amigos estão aqui Eles são muito legais Mas eles não são o meu irmão Ele mora no meu coração Volte logo para mim O UFO sempre cede pra mim Desculpa, Lucy Saudade do meu irmão Saudade do meu irmão Só os seus amigos estão aqui Eles são muito legais Mas eles não são o meu irmão Ele mora no meu coração Volte logo para mim Volte logo para mim Lucy, não chore Me desculpe O UFO sempre brinca comigo Não é como você Saudade do meu irmão Só os seus amigos estão aqui Eles são muito legais Mas eles não são o meu irmão Ele mora no meu coração Volte logo para mim Estou com saudade, UFO Valeu, galera! Vamos pra casa! A Lucy sentiu muito a sua falta Vocês dois também são meus irmãos! O que devemos fazer primeiro Se estivermos em perigo? Gritar pro socorro! Perigoso, não, não, não Oh, não, lá vem perigo aí Se acalme e respire Você precisará gritar Me ajudem a gritar assim Me ajudem alto e em bom som Estou aqui pra te salvar E no fim tudo bem Felizmente, você gritou por socorro Mas da próxima vez não brinque com fogo É muito perigoso Perigoso, não, não, não Oh, não, lá vem perigo aí Se acalme e respire Você precisará gritar Me ajudem a gritar assim Me ajudem alto e em bom som Estou aqui pra te salvar E no fim tudo bem Obrigada, policial Gu Estava realmente assustada Bom trabalho, garota Você tem uma voz forte, hein Perigoso, não, não, não Oh, não, lá vem perigo aí Se acalme e respire Você precisará gritar Me ajudem a gritar assim Me ajudem alto e em bom som Estou aqui pra te salvar E no fim tudo bem Bom trabalho, criança Você fez certo Lembrem-se Grite por socorro quando estiver em perigo